Bom dia! Hoje é quinta-feira e eu vou fazer um vlog pra vocês do meu dia. Gente, eu tô viciada nesse negócio de fazer vlog do dia. Eu fiz o vlog do meu final de semana passado, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. E tô aprendendo ainda a fazer vlogs, mas vai dar certo. E hoje eu resolvi fazer o do meu dia, porque agora eu tô saindo pra ir trabalhar, eu tenho duas clientes hoje de manhã. Aí eu vou voltar pra casa, eu vou gravar vídeos. Aí às quatro eu vou encontrar com a Maísa, a Pri e a Lu lá no Carlotius, em Canary Wolf. E eu vou ficar lá só uma horinha e depois eu vou dar uma passadinha no shopping, que eu tenho que comprar um presente pra uma amiga. E oito horas da noite, oito e meia, mais ou menos, eu vou pro aniversário da Luísa. E eu vou lavar vocês junto comigo. Então hoje, pra mim, o dia teria que ter quarenta e oito horas, né? Pra eu fazer tudo isso. Eu espero que dê certo, eu tenho que gravar ao menos dois vídeos, porque hoje mesmo eu tenho que colocar um vídeo no ar. E aí eu vou correr agora pra fazer essas duas clientes, vou voltar pra casa. Eu já anotei alguns vídeos que eu quero gravar. E vou gravar e vou levar vocês junto comigo pra esse dia ensolarado que está aqui em Londres. Vamos lá? Beijos! Oi, gente! Saí de casa agora. Esse óculos que eu estou usando é da New Look. Se alguém quiser saber, eu paguei baratinho. Acho que foi seis libras nele. Porque agora tá um pouco, não sei se vocês estão vendo, porque aqui eu tô vendo um pouco escuro. Mas hoje está um sol. Olha aí. Um sol lindo. Ó, aqui dá pra ver melhor. Ele é redondo e a lente dele é amarela, espelhada. E olha o sol que tá aqui hoje. Estou até de rasteirinha, gente. Tão emocionada. Tanto tempo que o meu pezinho não respira, um arzinho. E hoje eu usei uma rasteirinha. rasteira, porque eu só uso sapato, né? Por causa do frio. E hoje eu resolvi colocar uma rasteira, porque o sol está lindo. E é isso. Estou indo pra estação. Chamo vocês mais tarde. Beijos! Gente, olha a minha rasteirinha. Que linda! Eu comprei ela na Primark. Paguei seis libras. E ela é assim de tirinha. Estou usando hoje a primeira vez. E só estou mostrando que as minhas unhas espécies estão bonitinhas. Esse é o meu look de hoje, ó. Estou com a blusinha do Mickey, calça preta, bolsa e óculos. Beijos! Queria mostrar pra vocês essa blusa. Não é linda, gente? Comprei na H&M. A do Mickey e tem uma da Minnie também. Oi, pessoas! Estou saindo da minha última cliente de hoje. São 2h20 da tarde agora. Estou andando aqui pra estação. E eu vou pra casa. Gente, as minhas amigas combinaram de se encontrar às 4h no restaurante. Só que são 2h20. Eu vou chegar em casa mais ou menos umas 3h. Eu queria gravar ao menos uns 2h vídeos. Porque eu tenho que colocar vídeo hoje e vídeo sábado. E eu não tenho vídeo gravados. Eu não sei como é que eu vou fazer. E depois tenho que ir no shopping. Depois tenho que ir no aniversário da minha amiga. Mas vou levar vocês junto comigo nessa correria. Beijos! Gente, é o seguinte. Cheguei em casa. Eram umas 3h. E eu fui tomar banho rápido pra trocar de roupa. Agora já são 10h04. Nem fiz maquiagem. Nem vou fazer. Tá muito calor. Eu tô aqui agoniada, como diz lá em Fortaleza. Tá muito quente, muito quente. E aí eu coloquei só essa camiseta. Coloquei uma calça jeans. E vou lá encontrar com as meninas. Até porque eu nem almocei ainda. Então eu estou aqui, ó, no meu quarto. Meu quadrinho lindo lá atrás. Então eu nem almocei ainda. Eu vou almoçar lá. E eu vou ficar bem pouquinho tempo. Porque eu tenho que ir ainda comprar o presente da Luísa. Ainda tenho que ir pro aniversário da Luísa. Então é isso. Só passei esse batom aqui. Que é o Up The Amp da MAC. E vou colocar um óculos. E partiu. Quando chegar lá eu mostro pra vocês, tá bom? Nossa, tá quente demais. Meu Deus do céu. Um beijo. Estou aqui indo pra estação. Gente. Eu queria tanto ter gravado o vídeo. Mas eu não... Hoje eu não vou colocar vídeo. Vou tentar gravar amanhã à noite. Oi, gente. Cheguei aqui em Canary Wharf. E eu vou virar a câmera pra vocês verem. É bem bonito essa parte aqui. Tem bastante banco. Mas a parte financeira de Londres, sabe? Então, ó. Aquela cúpula ali de vidro é a estação. Aqui é o Carluchos. Onde nós vamos. E ali do lado tem outro restaurante. Ali é o Rio Tamiza. Ó. Ali é o Rio. E tem vários bancos aqui, ó. E eu tô esperando a Priscila. Tô com muito calor. E é isso. Aqui é a Canary Wharf. Acho linda essa estação. Chegamos aqui no Carluchos. Estou esperando a minha comida. A Pris tá aqui com o velho chá dela de sempre. Essa é a minha entrada. Eu pedi um pate de frango. Aí cebola caramelizada e pão. Depois eu mostro pra vocês o prato. Gabi. Gabi. Esse é o meu prato principal. Frango. Feito frango com salada. E vou tomar Coca-Cola. Estou saindo agora da estação de Strathford. E essa estação é a que dá pro Westfield. Pro shopping. Tá um solzão aqui, ó. Aquele ali é um outro shoppingzinho menor, que era o antes, né. E esse que eu vou agora foi construído pras Olimpíadas. Que é o maior shopping da Europa. Então ali é uma estação de ônibus. E ali é o shoppingzinho antigo. E aqui tem a primeira estrada. E a segunda pra ir pro shopping. Então logo aqui na entrada do shopping, tem a Forever 21. Que é a lojinha que eu vou lá, gente. Descobri que lá tem uma questão que é pra quem tem mais corpo, assim, sabe. Essas são plus. E tem algumas coisas de promoção. Vou tentar mostrar lá pra vocês, porque sempre tem música. Então, gente. Esse andar tem várias lojas legais. Tem a Lush. Que mudou de lugar, que agora vai ficar bem maior. Esse aqui, ó. Antes era ali. E agora veio pra cá. Tem a Kiko também, que depois eu vou lá. E a Forever. Essa é a Forever, tá. De promoção. Então, a famosinha Forever 21. Vamos ver o que tem de bom aqui hoje. Então, essa é a parte plus size. E aí? Gostei desse short, ó. Oi, povo. Estou chegando aqui na casa da Luísa. Já amarrei o cabelo, o calor tá grande, mas... Então, estou chegando aqui na casa da minha amiga, que é o aniversário dela. E eu não sei por que que tá tudo escuro. Luísa! Luísa! Tá tudo escuro, não sei por quê. Vou mostrar pra vocês que eu comprei pra ela de presente, quando eu entregar o presente pra ela, tá? Ah, eu não filmei lá no shopping, porque a maioria das lojas tem música. Aí fica ruim pra mostrar, porque senão eu não posso colocar no YouTube. Aqui, Luísa, na sua penteadeira. Você tá se achando... Fazendo sua primeira maquiagem! Então, eu vou mostrar o que eu dei pra ela de presente. Esse negocinho de colocar anéis. Essa paleta. Esse corretivo. Esse corretivo da Maybelline, que é muito bom. Esse blush, que é o meu preferido. Esse batom super vermelho, mate. Esse espelho e esse negocinho de colocar a esponja. E a esponja que o Murilo já pegou. E a esponja que o filhinho dela já levou. E ela está aqui na penteadeira dela, super diva. Eu amei o espelho. E esse espelho ela comprou no Amazon, não foi, Luísa? Foi no Amazon. E ele regula aqui a luz, ó, então. Quem quer comprar espelho com luz e mora aqui em Londres, já vem com as luzes. Então, ele é assim, Rosa. E o frete foi dois dias, viu? Chegou em dois dias, que ela disse, bem rápido. Então, vale super a pena. E a penteadeira ela comprou no Ikea. E a cadeira também. Que é assim. Então, é isso. Uma dica aí pra quem quer montar o seu cantinho de maquiagem. A cara da Helena com o bico. Pedido pra fazer o serviço mais rápido, né? Olha o que o Marfinho fala. Hã? Pedido pra fazer o serviço mais rápido. Só nomeia. Hora dos parabéns. Gente, cheguei em casa agora. São meia-noite e meia. Ignorem a cara da pessoa, mas o dia foi longo. Eu tava no aniversário da Luísa. Eu deixei umas imagens aí pra vocês verem. Não foi muita gente, só os irmãos dela e eu. E eu fiz umas comprinhas na Forever e na Primark. E eu vou gravar vídeo de comprinhas pra vocês. E a Luísa me deu umas roupas também. Então, eu vou... Eram umas roupas dela que ela não tava mais usando. E aí, eu experimentei, coube em mim e eu trouxe pra mim. E eu vou mostrar pra vocês também no vídeo de comprinhas, tá? Tomei banho. Vou passar o meu creme no rosto. E amanhã eu acordo cedo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu dia, de ter passado um dia comigo. Então, se você gostou do vídeo, dá um curtir, compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos que eu postar. Um beijo e até a próxima. Tchau!